Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, cachorro agora virou objeto de leilão, né? Virou negócio, né? Aonde essa criatura chega, tudo que essa criatura tá fazendo, tá condenando ela própria. O que que esse troço dos quipos inferno tem que negociar cachorro? Eu fiquei paz, eu fiquei revoltada. Por quê? Porque cachorro, tem tanto cachorro, gente, gente abandonada por aí, nas portas, nos matos, nas rodovias, gente que tem ninhada de cachorro e quer doar, ela vai me comprar um cachorro por 60 mil reais. Isso aí eu vou te falar, esse povo é fora de série. Gente, isso é uma vida, isso é uma vidinha, gente. Isso não é negócio, isso não é objeto de prazer, não é objeto de nada. Isso não é negócio, não é objeto de decoração, nem nada não, gente. Isso é uma vida, é uma vidinha. Negociar um cachorro, gente, pelo amor de Deus, passou no limite, viu? Tá passando no limite. Não pode fazer os cachorros de objeto, não, gente. Os cachorros são vidas, são... É a mesma coisa que são seres humanos pra gente, né? Agora vai, ela pega e me compra um cachorro de 60 mil, tá pra fazer graça. Aí, ó, vocês que são fãs deles, aí, ó. Vocês que são fãs, fãs deles, não gostam de cachorro. Ai, Glaucia, mas esse tem cachorro? Tem, esse tem a casa cheia de cachorro. Mas a maioria é tudo comprado, né? A maioria é tudo comprado, porque pelo que eu tô vendo, né? Esse tem a casa de São Paulo, tem muito cachorro, na fazenda também, né? Agora foi me loiloar um cachorro ontem, ela já matou um cachorro ontem. Pelo amor de Deus, gente, tenha dó. Quanto mais a gente tenta, né, consertar as coisas, fazer alguma coisa, esse povo, esse... Gente, esse povo que tem dinheiro, eles... Você já imaginou se esse povo tivesse mais dinheiro além do que eles têm? O que eles vão fazer com os pobres? Né? Porque a pessoa, pra mim, que negocia um cachorro, gente, ela não tem coração, ela não é ser humano, né? Já pensou? Eu... Que dó! Eu ver um cachorro ali no mercado pra vender, eles vendem cachorro na feira, que ele é um absurdo, um absurdo, o cachorro vem na feira pra ser vendido. É um absurdo um cachorro ser vendido na internet, é um absurdo o cachorro ser negociado, pelo amor de Deus! cachorro não é objeto, gente, cachorro é uma vidinha, é uma vidinha que tá ali dependendo de nós, e a gente ama com o coração, é um amor incondicional, é um amor puro que eles têm pela gente e a gente por eles. não faça cachorro de negócio, gente, vocês querem leloar boas, vocês leloam, vocês querem violar violão, viola outras coisas, mas cachorro não, gente, tenha piedade dos cachorrinhos, não pode fazer isso, gente. me matou, me deixou com o coração dilacerado, ela falando que arrematou aquele cachorrinho por 60 mil reais? Que desgrita de leilão excomungada é essa, que até leloou um cachorro? Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, tenha dó! Essa cangaça dessa Graciela só vira inferno nesse mundo, ela parece aqueles redimões que chegam pra devastar as coisas. Com essa mulher aí você não vai chegar a lugar nenhum, não, Zezé? Essa mulher aí só vai andar pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, né?